Esse mar é meu Esse mar é meu Leva seu papo pra lá Desse mar Esse mar é meu Leva seu papo pra lá Vai jogar a sua rede Das duzentas para lá Pescador dos olhos verdes Vai pescar noutro lugar Esse mar é meu Leva seu papo pra lá Desse mar Esse mar é meu Leva seu papo pra lá Esse mar é meu Leva seu papo pra lá Desse mar Esse mar é meu Leva seu papo pra lá E o barquinho vai Com o nome de caboclinha Vai puxando a sua rede Da vontade de cantar Terrente amarelo e verde Do verde azul Desse mar Esse mar é meu Leva seu papo pra lá Desse mar Esse mar é meu Leva seu papo pra lá Esse mar é meu, leva seu barco pra lá, desse mar Esse mar é meu, leva seu barco pra lá Obrigado seu doutor, pelo acontecimento Vai ter peixe e camarão, lagosta que só Deus dá Pegou bem a sua ideia, peixe é bom pro pensamento E a partir desse momento, o meu corpo vai pensar no quê? Esse mar é meu, leva seu barco pra lá, desse mar Esse mar é meu, leva seu barco pra lá Esse mar é meu, leva seu barco pra lá, desse mar Esse mar é meu, leva seu barco pra lá